Bom dia a todos, pedindo escusas aqui pelo atraso, o deputado Miki suspendeu, abriu a sessão e suspendeu, não é isso deputado Miki? Então a sessão está reaberta, não sei o motivo do atraso da presidência, eu vou conduzir aqui a presidência nesse momento, seguindo a pauta. Primeiro projeto é uma ordem do dia, não é isso? Cadê a pauta? É o recurso? O primeiro projeto de lei é uma questão de ordem que vem à mesa, projeto de lei 2102 de 2023, de relatoria do deputado Fred Pacheco. O parecer do deputado Fred Pacheco é pela constitucionalidade com emendas. Alguém queira discutir? 21... Pois não. Onde é? É o projeto 1497. 2102 de 2003. A emenda dispõe sobre a implementação do programa estadual de assistência especializada em epidermólise bolhosa na rede pública de saúde e cria pensão especial para os pacientes ou seus responsáveis. Então o senhor está incluindo este. Na verdade, ele está incluindo por uma questão de ordem que foi trazida pelo presidente na terça-feira. É porque não estava aqui na pauta. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida. Presidente. Pois não. Enquanto o deputado Luiz Paulo vê, eu estava olhando aqui este projeto, foi uma sugestão do Legislaqui, não é isso? Isso, exatamente. bacana. Vossa Excelência sabe que eu não conhecia essa doença. E, recentemente, há alguns meses, eu vi uma peça, dança-teatro, da Débora Coker, chamado Cura, que é sobre este tema. porque o neto dela tem exatamente essa doença. Débora Coker é uma das coreógrafas mais importantes do país. A peça é muito incrível na sua questão da religião, da cura, da solidariedade, especificamente sobre essa doença, que é uma coisa realmente muito dolorosa e complexa. Então, eu acho bem interessante esse projeto. Bem interessante. O deputado Fred Pacheco está disponibilizado no grupo. Com emenda. Senhor presidente, CCJ, o projeto ainda irá à pauta. O relator produziu, fruto de audiência, se eu não me engano, 11 emendas. Então, eu acho que temos condição. É um programa, é uma doença importante de ser combatida. Então, eu estou acompanhando o relator. Então, eu vou colocar em votação, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o projeto, ou o parecer. Agora, vamos para o grupo de recursos. Recurso de 14 de nove de 2023, do autor ou plenário, contra o parecer da CCJ, aprovado, na vigésima reunião ordinária, realizada em 6 de setembro de 2023. O projeto de lei 1497 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre o programa Restaurante Popular, Eu ou Cidadão, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecia do relator Fred Pacheco, era pela incondicionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Presidente, o relator deu pela incondicionalidade, pela transformação em indicação simples. Não, tem lá grandes divergências. Mas, uma indicação simples de algo que o governo já regulamentou por decreto. Porque o decreto é o 48.540, de 2023, que dispõe sobre a revisão do programa de restaurante cidadão. Então, eu concordo com o relator que não há como se acolher o recurso. A minha dúvida só é se precisaria ou não indicação simples ou seria só a incondicionalidade. Mas, só que estou querendo mostrar que a divergência não é de fundo. Então, se não haveria divergência em relação à indicação simples, acho que a gente poderia votar o parecer do relator. Sim, quer dizer, negar o recurso e manter o relator. Negar o recurso e manter o relator. Pois é, é isso que eu estou dizendo. Então, em votação, o recurso. Os senhores que desaprovam permaneçam como estão. Rejeitado o recurso, mantido o parecer do relator. De igual forma, o segundo é o recurso do autor ao plenário, quanto o parecer da CCJ, aprovado na 20ª reunião ordinária, realizado em 6 de setembro de 2023. Projeto de lei 692, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Adomorim, que disciplina a criação de cemitério crematório de cadáveres e animais de forma gratuita no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é da relatora Verônica Lima, pela prejudicalidade, de acordo com o artigo 142 do regimento interno. Em discussão. Para discutir também. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, Primeira questão, competência sobre qualquer tipo de cemitério, de humanos ou de animais, é do âmbito municipal. O município é gestor, fiscalizador, etc., etc., de todos os tipos de cemitério. Até porque o uso do solo é municipal. Ninguém faz um cemitério no município se o município não aprovar aquele local. E depois compete a ele fiscalizar. Eu dizia, ainda há pouco, alguém que conversava sobre esse tema comigo, quando o Fernando ainda era nascido, eu fui secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, 89 a 92. E lá na Secretaria de Obras tinha uma divisão de fiscalização dos cemitérios, que é a competência municipal. Isso deve existir lá em Cabo Frio. Bom, deputado Amorim, criando um programa. Eu imaginava que o programa, e poderia ser constitucional, se o programa disciplinasse como seriam esses cemitérios. Se ele disciplinasse, eu estaria concordando. Criando regras gerais para qualquer município que queira abrir um cemitério de animais, siga as regras gerais. Posso silêncio me dar uma parte? Dou. Me parece que o programa aqui, de uma maneira bem genérica, ele estabelece normas gerais, jogando toda a parte de competência legislativa para o município e para a parte ambiental. Então, é muito mais um... Presidente, por favor. Pois não. Eu não terminei a discussão. Não, pediu a parte do V. Exª. Mas eu lhe dei. Mas é que o senhor... Eu não acabei. Isso que o senhor está falando é que o senhor leu a imenta. Porque, se o senhor leu o artigo 2º, cria... A instalação e a operação do forno crematório deverão ser realizadas de acordo com a legislação ambiental em vigor. Não, é que eu estou olhando. Desculpe. O do Tiago Pampolha, que é anterior a esse. Está criando o cemitério. Não, o do Rodrigo Amorim não faz isso. Deixa eu... Aparece como arquivado esse do Tiago Pampolha, deputado Luiz Paulo. Não, querido. É o seguinte. Como eu estava lendo dele... Ele está criando o cemitério. O Amorim... O Amorim está estabelecendo normas gerais, verdadeiramente. E de uma maneira bem genérica. Ok. Se está normas gerais, ok. Eu estou lendo aqui agora, aparentemente está. Para discutir, deputado Carlos Muitos. Não pode criar cemitério, ainda mais sem convênio com o município. Presidente, doutor Serginho, no exercício. Eu estou lendo aqui a justificativa do recurso do deputado Amorim. Eu acho que assiste razão a ele. Porque a lei que está sendo mencionada, ela também fala sobre distribuição gratuita de medicamentos. E realmente não é o mesmo mérito do projeto que disciplina a questão do crematório de cadáveres de animais. Mas o Amorim não está falando em lei nenhuma? Não, não é isso. A razão de ter sido dado pela prejudicabilidade menciona uma lei. Mas a lei que é mencionada não é do mesmo objeto do projeto. A lei que é mencionada no parecer, ela é colocada em razões de fundamentação, em opter dictum, em relação à lei que a deputada Verônica menciona para fins de prejudicabilidade. Exatamente. Então não tem nenhuma relação. É isso. Por isso que eu acho que o recurso é correto. Eu acataria o recurso. Então eu vou colocar em votação o acolhimento do recurso. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer pelo provimento do recurso. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o provimento do recurso. Segue a tramitação do projeto de lei do nobre deputado, presidente Rodrigo Amorim. Cumprimentando o deputado Guilherme Della Aroli. Passando a presidência agora para o presidente Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, V. Exª tem muita sorte. Mesmo antes de adentrar o recinto, acabamos de acatar um recurso seu contra uma prejudicabilidade. V. Exª, antes de chegar, já ganhou uma. Isso não é para qualquer um. Vamos, vamos, vamos. Bom dia, bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso. Estava junto com o deputado Alain, com o deputado Paul Bell, na presidência. Razão pela qual não cheguei no horário. Agradecer ao deputado vice-presidente doutor Serginho pela condução. Parece que teve já a acolhida do recurso, mas não teve a designação do novo parecer, não é? Então tem que designar o novo parecer para a gente votar logo o novo parecer. Sim, eu apresentei um voto pelo acolhimento do recurso. O presidente colocou em votação. V. Exª pode ser o novo parecerista? Sim, sim, pelo acatamento do recurso. Então designar o comparecente do deputado Carlos Mink? Na verdade eu me baseei no seu próprio recurso. E é isso que a lei arguida não é do mesmo assunto que o projeto. Então em discussão, o novo parecer do deputado Carlos Mink pela constitucionalidade. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam o novo parecer, permaneçam como estão, aprovado. Passo a cumprimentar o deputado Paul Bell, deputado Alain Lopes, deputado Luiz Paulo, deputado Carlinhos BNH, deputado Alain Lopes, deputado Carlos Mink, deputado Delaroli, deputado Cosolino, deputado Doutor Serginho. De uma reunião tão importante com o presidente da casa, podiam saciar a nossa curiosidade e dizer o que avançou aqui no estado do Rio, na Assembleia, as vossas diligências com o presidente Parcelá. Mas avançou-nos que seja secreto. Tenho respostas aí, vou passar a palavra para o deputado Paul Bell que ele vai dar a informação do que avançou. Não vou me antecipar, porque quem vai ganhar vai ser a população do estado do Rio de Janeiro e vocês vão saber mais tarde. Tentar regulamentar essa questão dessas blitzes que de fato estão uma pouca vergonha. Além do fato da gente estar na rua fiscalizando, mas é uma covardia. Sei que o deputado Luiz Paulo sempre foi um defensor dessa bandeira aqui, com leis de autoria dele. Você lembra do projeto que eu lhe mostrei sobre blitz inteligente? Um projeto de optar em, como é que se diz, estar tramitando na casa. Depois a gente pode falar sobre isso, que a ideia, em síntese, é fazer um estatuto regulamentando essa questão das blitzes, aproveitando boas leis que já foram aprovadas, PLs que foram aprovadas, tentar compilar isso, dar autoria para todos os deputados e ser um papel da Assembleia Legislativa para botar ordem nesse negócio. Curiosidade saciada. Obrigado. Deputado, vamos ao item 3 da pauta. Emenda de Plenário ao Projeto de Lei 4166 de 2018, de Autoria do Deputado Paulo Ramos, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual contra a exportação de gado vivo no Estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta. Emenda de Plenário ao PL 205 de 2015, de Autoria do Deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre o prazo máximo para que a FETransporta atenda às solicitações dos consumidores, usuários de bilhete único intermunicipal, estabelecidos pela Lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Parecia favorável à emenda 1 e prejudicada a emenda de número 2, pelo mesmo conteúdo da emenda 1. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 5 da pauta. Bloco de projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. O deputado Fred Pacheco foi em contato comigo mais cedo, que acordou passando mal. Não está bem, a assessoria está aqui, mas ele não veio. Eu vou pedir ao doutor Serginho que faça uma reconsideração. Pois não. O deputado Filipe Poubel foi autor da segunda emenda, está prestigiando a reunião. O senhor podia dar o parecer, aglutinando a segunda e a primeira. Está resolvido. São iguaizinhas. Com autorização do presidente, eu chamo feita a ordem, acolhendo a sugestão do deputado Luiz Paulo, aglutinar a emenda do deputado Filipe Poubel para aprová-la como subemenda. Isso. Isso é no seu substitutivo? No meu substitutivo. Na verdade, é a avaliação da emenda. É um é cinco ou até dez dias? Chamando a atenção aqui da assessoria. Se é aglutinado, doutor Serginho, fica cinco ou dez? Não, ele está com subemenda, ele está aglutinando, vai valer a primeira, vai continuar cinco. Cinco, tá bom. Na verdade, então, o parecer aprovado, só para a gente não perder a tradição aqui, a gente está fazendo isso porque a vossa excelência deu o parecer pelas emendas, mas concluindo por substitutivo. Na verdade, eu estou aglutinando, eu estou dando favorável a emenda 1 e aglutinando a emenda de número 2. Perfeito. Na emenda 1, porque tem o mesmo conteúdo. Um é cinco dias, a outra é dez dias, mas o espírito é a mesma, só para prestigiar também o autor da emenda 2. Então, aprovado o parecer com essa... Pô, Beto está com prestígio em alta. Também, né? Segundo mandato, né, deputado? Por isso que é a segunda emenda. Agora, tira onda com ele, deputado Mim. Quantos mandatos, vossa excelência, tem? Eu vou declinar. Como diz ele, brevemente se saberá essa resposta. Passemos, então, o cinco da pauta. Eu não sei se o deputado Fred Pacheco pediu para que ele retirasse. Pediu para retirar, então, os projetos dele de pauta. Passo, então, o item seis da pauta. O projeto de lei complementar, número 11 de 2023, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que altera a lei complementar 184 de 2018, sem incremento de despesas ou da organização interna do Instituto Rio Metrópole, na forma que menciona. O parecer é pela constitucionalidade. E aqui faço um adendo ao parecer. Qual que é o item da pauta? Vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo em discussão. Mas o parecer de constitucionalidade, agora referendado pelo que, brilhantemente, o deputado Mim, que trouxe na semana passada... Uma ordem ordinária que não podia mudar uma complementar. Exatamente. E aí o deputado Mim, que traz um entendimento aí, que vai nos dar embasamento de uma discussão que a gente começou na última assentada. Então, o parecer é pela constitucionalidade em discussão. Passo a palavra para o deputado Luiz Paulo, mas não sem antes cumprimentar a deputada Célia Jordão, que eu falei aos deputados e não falei a vossa excelência. Uma boa tarde, um bom dia, né, presidente. Uma honra. Ainda bom dia. Bom dia, deputada Célia Jordão. Deputado Luiz Paulo. Já pedindo desculpa pelo atraso, mas eu estava lá no Palácio Tiradentes entregando a medalha Tiradentes ao embaixador Francisco Azarello, embaixador da Itália no Brasil. Estava aqui falando. Todos receberam convite para se fazerem presente. Estávamos bem representados por vossa excelência. E agradeceu a todos, inclusive. A deputada Célia Jordão vai oferecer logo em seguida para nós todos... Uma pasta. Uma pasta italiana especial. Deputado Luiz Paulo. Presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem... A minha pauta está divergente da de vossa excelência. O item de número 6 faz referência à relatoria de vossa excelência, projeto de lei 1943 de 2022. Tem mais alguém com essa pauta? Não, acho que todo mundo conhece. Essa é o 8. É, vou verificar o que houve, mas... Enfim, eu não sei qual é a hino de vossa excelência, mas é o PLC 11 de 2023. Enfim, deputado Luiz Paulo, para a discussão. Sr. Presidente, Presidente, projeto de lei complementar, eu já havia discutido, antes do deputado Carlos Mink, levantar a questão que uma lei ordinária não podia modificar uma lei complementar. mais de um. A lei que criou o Rio Metrópole, ela foi profundamente debatida nessa casa. E o Rio Metrópole não é uma instituição executiva. Ela é uma instituição de planejamento, coordenação, etc. Mas não é o órgão executivo. Órgãos executivos, a EMOP, é o DR, Secretaria das Cidades, etc. E o parlamentar deseja dar essa função executiva ao Instituto. Função que ele não tem. Olha, se der essa função, estará colidindo com funções de outras secretarias. A gente já viu isso acontecer na CEPERJ, com a descentralização orçamentária, e não deu certo. Vimos isso acontecer na UERJ, e não deu certo. Além do mais, a região metropolitana, os prefeitos têm assento. Essas questões são deliberadas, inclusive, pelos prefeitos. E você também, na região metropolitana, você não pode fazer nenhuma intervenção sem estar previamente acordada com o prefeito. cumpre lembrar, senhor presidente, que quando o governo do Estado ia fazer a concessão da CEDA, iniciativa privada, ele inicialmente imaginava fazer a revelia dos municípios. E o município da capital ganhou uma ação aqui no TJ, mostrando que era impossível ter essa intervenção sem a quiescência do município da capital. O que gerou, depois, um grande acordo entre todos os municípios, e cada um teve uma participação na outorga definida, mostrando que isto não pode ser a revelia dos municípios. então eu tenho uma grande dificuldade de como isso pode ser constitucional. E, mais ainda, senhor presidente, o Supremo decidiu que nós podemos legislar até mesmo tendo despesa, senhor presidente, uma decisão mais recente, até mesmo tendo despesa. mas nessa decisão, está lá claro, vírgula, desde que você não interfira exatamente na organização do poder executivo, que aqui não deixa de ser uma interferência. Então, nós temos problema com o executivo estadual e com os executivos municipais, e essa duplicidade de competência. Não é qualquer órgão que pode fazer obra. No caso da CEPERD, o próprio governo do Estado, sua excelência desejar o limão do relatório, criou um grupo especial para analisar o que podia ter errado naquelas delegações, naquelas delegações, não, naquelas atribuições que foram dadas pela descentralização orçamentária. E, neste relatório, ficou claro o seguinte, que não podia delegar CEPERD a atribuição natural de uma secretaria, porque você estava usurpando o próprio poder e a própria estrutura daquela secretaria. então tem a grande dificuldade de acatar um parecer com essa constitucionalidade simples. Sr. Presidente, eu vou te citar a matéria, deputado, você podia até imaginar de incluir um artigo para obrigar a ter o convênio com o município, que é realmente obrigatório. poderia também até transformar em autorizativo. Agora, como determinativo, eu acho... Está autorizando, deputado. Veja bem, o deputado Luz Paulo encerrou? Encerrou a discussão, deputado? Não, vou concluir agora. Mas é não autorizar o Rio Metrópole, é autorizar o poder executivo, porque o Rio Metrópole é um... Ele não tem esse... Ele não é um poder em si. Você não autoriza a instituição, você autoriza o poder executivo através do instrumento de execução do Rio Metrópole. Mas o Rio Metrópole em si não é um poder para ser autorizado. Acabei, presidente. Bem, eu estou em discussão da matéria, estou discutindo a matéria, e muito mais numa defesa do parecer pela constitucionalidade. e tenho primado aqui na CCJ, assim como todos os colegas, de deixar as discussões de mérito e do que acha para o plenário. O deputado Luz Paulo traz alguns elementos à fala, dentre eles. Primeiro, eu vou pontuar aqui na questão da organização. Muito oportuna a mensagem de V. Exª, deputado Mink, há alguns dias atrás, quando traz à baila aquela decisão que, de fato, faz uma revisão sobre a capacidade originária de legislar, de apresentar para o Parlamento. Então, me parece insofismável agora, com os argumentos que V. Exª trouxe à coleção naquele momento, que nós podemos, sim, ter a competência originária para tratar de competência, para tratar até de incremento de despesa, mas limitado à questão da organização da estrutura. O que se pretende não tem nenhuma conexão com alterar a estrutura, somente criar uma nova competência, mas a estrutura está absolutamente mantida. Então, partindo desse pressuposto, considero que é constitucional a lei, o PLC apresentado. O deputado Luiz Paulo traz como argumento a questão que não deu certo no CEPERJ, não deu certo em outro lugar. A gente parte por ferir um requisito básico do ordenamento jurídico nacional que todos têm presunção de ausência de culpa até que se prove o contrário. Então, não é porque um caso foi ruim... Vossa Excelência trouxe a colação ao CEPERJ não deu certo quando descentralizou. Não dá certo não quer dizer que é culpa. Não, sim, mas não deu certo por culpa de alguém, concorda? Não sou juiz, eu não estou julgando ninguém. Não, mas não deu certo na avaliação de Vossa Excelência porque teve desvio, porque teve mal feito, porque teve repercussão, porque não chegou a um destino correto, porque não funcionou. Vossa Excelência disse, não deu certo quando um órgão que não deveria executar passou a executar. E eu até discordo porque, na questão específica do CEPERJ ou da UERJ, eles não executaram além daquilo que eles já tinham a capacidade de executar. Eles acabaram numa fronteira muito tênue adentrando na execução de alguma política pública, mas que, originariamente, ele teria a capacidade de criar ali um um termo de cooperação com algum órgão, como foi no caso com a Secretaria de Governo, desenvolveram algum programa específico. Não estou nem entrando nessa seara porque me parece uma seara absolutamente de mérito. Julgar se uma descentralização ou não deu certo ou não deu certo. No caso especial do Rio Metrópole, não se trata tão somente de descentralizações, não, porque o Rio Metrópole tem receita própria, inclusive, oriunda da nova modelagem da CEDAI. tem a previsão ali que, no serviço de saneamento, um percentual vai para o próprio Rio Metrópole, então, tem receita própria, inclusive. Não necessariamente fica refém das descentralizações do Poder Executivo. Então, não tem nada de inconstitucional nisso. O outro aspecto é sobre o Conselho do Rio Metrópole. Assiste, razão, a vossa excelência. O Rio Metrópole é dotado de um conselho composto pelo Governo do Estado e pelos municípios membros, representação dos municípios membros do Rio Metrópole, que fazem parte da região metropolitana, melhor. Só que esse conselho não tem o condão de determinar o que está na estrutura da lei complementar que criou o Rio Metrópole. Isso é competência exclusiva do Poder Legislativo estadual. O que cabe a esse conselho é fazer uma avaliação permanente com as suas reuniões e deliberar. Vamos priorizar os investimentos ou as ações ou planejamento em Petrópolis, que é um município membro. Vamos investir mais no planejamento da mobilidade do que da energia. Também é uma decisão do conselho. As ações finalísticas são atribuições do conselho, mas as atribuições são definidas por uma lei complementar de lavra do Poder Legislativo estadual. Então, também não tem nenhuma afronta à constitucionalidade da matéria. E quando vossa excelência menciona a questão da SEDAI, que houve entendimento do TJ no sentido de que o município é porque a capacidade, isso está na legislação federal, quem tem o poder de fazer, a titularidade de fazer o serviço, a concessão do serviço de saneamento é o município. Então, por consequência, como muitos se enganam dizendo que a SEDAI foi privatizada, não foi, a SEDAI continua existindo como uma entidade pública. O que foi refeito foi a modelagem do serviço de saneamento, onde a SEDAI hoje faz a captação da água, do insumo, e a distribuição e o saneamento, por consequência, é feito nas empresas que participaram do leilão, dos consórcios que participaram do leilão. Então, por óbvio, como é um serviço que quem tem a titularidade, quem é detentor do poder de conceder é o município, o município tem que participar, tanto foi que alguns municípios ficaram de fora dessa nova modelagem e optaram por não entrarem nesse novo modelo. Então, nesse aspecto da decisão lá atrás. Então, nesse sentido, e aí eu não estou aqui me desfiliando ao seu entendimento não, deputado Luiz Paulo. Talvez, vossa excelência tenha razão com as suas preocupações de tornar o Rio Metrópole um órgão executivo, mas definitivamente a discussão dessa matéria é em plenário. A gente está avaliando a constitucionalidade, portanto, é legítima, é constitucional, é crível, é possível que um deputado estadual promova, presente essa hipótese através do PLC que foi a via adequada, consubstanciado no entendimento que o deputado Mink trouxe. É nesse sentido que eu mantenho o parecer pela constitucionalidade e o defendo aqui nesse momento. Deputado Consolino. Presidente Rodrigo Amorim, eu pedi a palavra no início da discussão, porque logo que o deputado Luiz Paulo levantou algumas questões, eu fiquei em dúvidas e ouvindo os seus fundamentos da argumentação, eu concordo sobre a competência, capacidade que tem o Poder Legislativo em alterar a mera atribuição dos órgãos e não a estrutura de organização. Mas o deputado Luiz Paulo me chamou muita atenção quando falou sobre a competência municipal e resguardar essa competência também é um aspecto de constitucionalidade. Eu peço, se possível, que eu tenha vista desse projeto com compromisso de trazer de volta na próxima sessão, na próxima reunião, porque eu realmente preciso estudar a matéria para ter segurança do que apresentar. Perfeito. Projeto com vista, então, para o gabinete, deputado... Deputado Amorim, posso dar uma... Não é para discutir, não, posso dar uma sugestão? Lógico, lógico, lógico. Deputado Vinícius Cosolino, examina a possibilidade de autorizar o Poder Executivo via Instituto Rio Metrópole. Porque eu volto a insistir, o Rio Metrópole não é um poder, ele não pode ser autorizado pelo Parlamento, Poder Executivo via Rio Metrópole. Sim, presidente, uma das dúvidas que me levam ao pedido de vistas é que o artigo 11 da Lei Complementar 184 trata do Conselho Deliberativo, e aí assiste razão ao deputado Luiz Paulo em dizer que não é um órgão executivo, mas o artigo 13 trata do Instituto Rio Metrópole, no meu entendimento, ele é sim um órgão executivo da região metropolitana. O projeto, que eu acho importante, no entanto, trata da alteração do artigo 11, não do artigo 13. Então, eu acho que merece um pouco de atenção essa questão. Portanto, o PLC, o item 6 da pauta, com vista ao gabinete deputado Vinícius Cossolino. Item 7 da pauta, o PL 1287-2023, de autoria dos deputados Fred Pacheco e Luiz Cláudio Ribeiro, que estabelece a necessidade de determinados estabelecimentos de possuírem profissionais capacitados para lidar com crianças de transtorno do espectro autista, TEA, e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Aparecer é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o 8 da pauta. É o PL 1943-23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a criação do programa de conscientização, incentivo ao diagnóstico, precoce tratamento de retinoblastoma no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela anexação ao PL 902 de 2023. Do deputado Vinícius Consolino. Do deputado Vinícius Consolino, que é o item 24 da pauta. Não é parecer pela anexação ao projeto de vossa excelência. O deputado Fred, na verdade, ele já retirou em definitivo o projeto item 8. O 8 da pauta. O 8 da pauta. Foi uma dobradinha do bem que eu e o deputado Fred fizemos, porque eu apresentei o item 24, que trata do programa de conscientização do retinoblastoma. E logo depois, minutos depois, o deputado Fred também apresentou o mesmo projeto. E, por outro lado, ele também já tinha apresentado o projeto que institui o teste do olhinho, que é uma das medidas de prevenção do retinoblastoma. Então, ele agora é autor do projeto junto comigo, do programa de conscientização do retinoblastoma, e eu sou autor do projeto dele. Perfeito. Então, quando chegar no item, eu faço a... E aí, nesse item 8, então, não consta ainda essa retirada em definitivo. Então, a gente tem que superar a matéria. Vamos superar a matéria de qualquer forma a votar pela anexação. Ele abrindo mão, anexando, vai dar no mesmo, entendeu? Não, estou dizendo o seguinte, não consta... Não, já consta? Então, vou retirar de pauta o item 8, haja vista que o autor pediu a retirada em definitivo. Item 9 da pauta, o PL 1648 e 19, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 05 de 2019, que inclui a criação de casas de parto e centros de parto normal, como destinação dos recursos do Fundo Estadual do Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela condicionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, perguntam como estão, aprovado. 10 da pauta, o PL 2860 de 2020, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe sobre a proibição da censura nas redes sociais dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Presidente. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Aparecer pela Constitucionalidade. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente. Eu, se for a excelência permitir, eu vou pedir uma vista para analisar a possível prejudicabilidade ou ilegalidade. Por quê? O PR, no seu artigo 2º, menciona a lei federal. mas há um assunto que já é regulado pela lei federal e de forma diferente. Por conta disso, eu vou querer analisar se realmente a proposta, ela diverge da regulamentação que já existe, marco civil da internet, regulamentação da lei federal. Então, era apenas isso e em uma semana eu já trarei de volta esse, talvez um novo parecer. Então, projeto com vista para o deputado Carlos Mink. Saudar a ilustre presença do deputado Valteraza, meu irmão. Bom dia, deputado Val. registrar aqui, eu não sei se foi comentado, me parece que foi comentado ontem no plenário, mas o falecimento da mãe do deputado doutor Deodalto, todos ali no grupo de deputados deram o apoio, a saudação a ele lá, os pêsames, o apoio a ele. Mas fica aqui o registro também do nosso querido amigo deputado doutor Deodalto que perdeu a mãe. PL é o 11 da pauta, o PL 747-2023, de autoridade da deputada Célia Jordão, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cartão Material de Apoio ao Trabalho Pedagógico e da Outras Providências. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Parabenizando a autora do projeto, aparecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Em discussão. Para discutir, para discutir, deputada Célia. Uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente, deputado Rodrigo Amorim, por ter trazido esse importante projeto na pauta da CCJ, assim como também o nosso querido deputado doutor Serginho, relator da matéria, que deu seu parecer pela constitucionalidade e a todos os meus pares que vão votar a respeito desse projeto. Ele é o terceiro projeto que trago. É nessa mesma linha, sempre voltado ao apoio à educação. Já passou pela CCJ a questão do cartão também, que diz respeito à doação de uniformes escolares, de material escolar para as nossas crianças, e agora também de material de apoio ao trabalho pedagógico do corpo docente, que é muito fundamental. Essas três iniciativas, elas foram espelhadas numa experiência exitosa que fizemos no nosso município, e que deixa no município, e o Estado tem escola nos 92 municípios, deixa a economia circulando na própria cidade. Porque quando o Estado faz uma grande compra, normalmente são os fornecedores de outros Estados os ganhadores desse processo de licitação. com isso, além de você ajudar o profissional que precisa de um pequeno retroprojetor, muitas das vezes de uma régua especial, de uma canetinha, de um material, enfim, e que fica esperando um longo prazo por compras grandes do Estado, dos municípios, com essa iniciativa vai facilitar o seu trabalho no dia a dia. Então, eu agradeço ao nosso relator, deputado Serginho, pelo parecer exarado, porque, sendo implementadas essas iniciativas pelo Estado, do exemplo, por exemplo, do uniforme escolar e material escolar, as crianças das escolas municipais em Angra dos Geis, a alegria que elas tinham, deputado Cozolino, de entrar pela primeira vez numa papelaria e poder escolher o seu próprio lápis, a sua própria cadena, sua própria mochila. E, da mesma forma, o uniforme. Você fomenta a economia local, os pequenos produtores de uniforme, aquelas confecções pequenas, elas fazem girar a economia no local. Então, eu espero que esse projeto, sendo aprovado pelo plenário desta Casa, possa ser efetivamente implementado pelo nosso governador, que vai ser um grande ganho para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada nessas minhas palavras. Para discutir, presidente. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Binks. É rápido. Queria saudar a deputada Célia Jordão, que podia também se chamar Célia Educação, tal empenho que tem. E dizer, deputada Célia, a vossa ideia é muito boa e nós implementamos, deputada Murim, quando estava na Secretaria Estadual do Ambiente, o que acontecia? A gente tinha um fundo para implementar os parques, que era o fundo da Mata Atlântica. Mas aí, cada parque tinha um problema tipo o seguinte, afundou o telhado, quebrou o rádio, imagina fazer isso. Então, a gente criou um cartão com limite baixo para os chefes de parque, claro, justificando, com a auditoria, acessarem para pequenas compras, para não precisar de um tempão para resolver uma coisa emergencial. e foi criado um cartão para os chefes de parque com base no fundo da Mata Atlântica, que a gente criou por lei e era para isso, e funcionou muito bem. E as contas prestadas, auditadas, etc., isso deu uma celeridade, foi não a única, talvez não a principal, mas, junto com outras medidas, guarda-parque, criação, o Rio de Janeiro passou do maior desmatador da Mata Atlântica para o menor desmatador da Mata Atlântica, com várias medidas que agilizaram. Uma delas foi o cartão. Então, você está de parabéns vendo essa questão de agilizar e estimular a economia local. Parabéns, deputado Acelia. Sr. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado Vinícius Cusolino. Eu também gostaria de parabenizar a deputada Célia Jordão pela iniciativa. E a deputada foi muito precisa e de forma irretocável na rua a dificuldade que, às vezes, os docentes e os discentes passam na espera pelo material didático. Mas o projeto, Sr. Presidente, ele dá segurança jurídica ao gestor público que, se quiser, vai poder implementar essa política e, como a deputada falou, pode ser muito importante, principalmente para os municípios menos populosos, onde a economia depende, sobretudo, desses recursos. Então, deixo aqui as minhas saudações à Vossa Excelência. Parabéns pelo projeto. Parabéns, deputada Célia. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parabenizando, mais uma vez, deputada Célia, pela grande iniciativa. Passo direto ao 14 da pauta, já vista que os projetos anteriores são de relatoria do deputado Fred Pacheco e pediu para que retirasse de pauta. No entanto, o deputado Marcio Canella solicitou a retirada como autor do projeto 14 de pauta. Era um projeto de relatoria do deputado Filipe Hino Raves. Está retirado de pauta a pedido do autor. 15 da pauta, PL 822, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que impede a convenção de condomínio e proíba de forma genérica a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Filipinho Haves pediu para retirar de pauta, não. É pela constitucionalidade em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu só tenho uma dúvida. Apesar de eu, em particular, ser um apaixonado pelos animais de pequenos portes, em especial pelos cães, eu tenho impressão, não uma convicção, de tal antigo, que esse tipo de legislação seria competência da União e não de competência estadual. Então, eu estou com essa dúvida sobre ter ou não... O que seria da União? Eu pensei até municipal. quanto a do Código Civil, que prevê a regulamentação dos condomínios e edilícios. Mas o projeto também poderia entrar na defesa do meio ambiente. É nesse aspecto que ele... Eu confesso que quando recebi a pauta, discuti com alguns cuidadores, estou discutindo, pedindo uma parte do deputado Luiz Paulo. Também fiquei em dúvida da competência federal, do que diz respeito ao Código Civil, e também da competência municipal, que toda a questão edilícia envolve a competência municipal. No entanto, o caminho encontrado para o legislador estadual poder avançar nesse sentido é justamente a competência concorrente no âmbito ambiental. E toda a pauta de defesa, garantia e defesa dos animais é consubstanciada no direito ambiental, portanto, a apresentação é nesse sentido, não querendo interferir na organização dos condomínios, nem no âmbito, nem no Código Civil, nem no município, mas na questão ambiental, que é a competência estadual. Aí, deputado Rodrigo Amundi, talvez a gente devia suprimir o artigo 2º, porque aí o senhor está se apoiando, porque aí está dizendo que as convenções devem regulamentar o trânsito, eu acho que aí era melhor ficar só na generalidade do que entrar na especificidade. Perfeito. Perfeito. Vossa Excelência, pode assumir a relatoria, então, para fazer esse parecer pela constitucionalidade com emendas? Perfeitamente. Então, designar o deputado Luiz Paulo para assumir o parecer pela constitucionalidade com emendas. Esse artigo a gente pode votar. A gente pode votar e aí ele faz o relatório. Então, em votação, o parecer do novo relator deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade com emenda, suprimindo o artigo 2º. Parágrafo único do artigo 2º. Parágrafo, desculpa, é o parágrafo único do artigo 2º. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Obrigado, deputado Luiz Paulo, pela redação. 16 da pauta, 1883 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o programa de incentivo à doação de alimentos, Banco de Alimentos. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 17 da pauta, OPL 1011 de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comercialização de produtos saneantes domissanitários, domissanitários, com a embalagem lacrada na forma que menciona. O parecer do deputado Filipinho Raves foi pela constitucionalidade em discussão. Estou pedindo vista, senhor presidente. Pedido de vista concedido ao deputado, o gabinete deputado doutor Serginho. Uma curiosidade ambiental, deputado Carlos Dimin, o que é domissanitários? Assim, desse jeito, eu nunca vi. Sanitários, eu sei, agora domissanitários, eu realmente não conheço. Não sei. Se o nosso oráculo do ambiente não sabe, ninguém sabe o que é. É desinfetante. É desinfetante. É que lá em Guapimirim se chama domissanitário desinfetante. Presidente, se você me concede um brevíssimo pela ordem, não é uma questão de ordem. Lógico, lógico, lógico. É que amanhã, amanhã vai a voto no plenário, em urgência, um projeto que a Vossa Excelência relatou aqui na CCJ, que foi um voto unânime, que é aquele projeto sobre, eu sou coautor com o deputado Luiz Paulo. Reconhecimento facial. Reconhecimento fotográfico. Fotográfico. E que a Vossa Excelência produziu, com o apoio de vários, inclusive do nosso incansável assessor Fernando, mas também da Gabi, etc., um parecer muito bom. Ontem, eu discuti com o presidente da casa, que manifestou o apoio ao projeto. Como foi unânime na CCJ, era só para pedir para todos os membros da CCJ que estivessem presentes, que votassem o projeto, que eu acho que vai ser muito importante, porque a gente acatou todas as sugestões de dois delegados da Polícia Civil que, na audiência, estavam representando oficialmente a Secretaria de Polícia Civil. Não tem dúvida. Era só essa questão. Como foi unânime na CCJ? Não, e uma grande iniciativa de Vossa Excelência. Com o deputado Luiz... Fica aqui o reconhecimento... Não sei se posso fazer em nome da CCJ, mas pelo menos em meu nome, de que Vossa Excelência são precursores nessa discussão, uma discussão importante para o Rio de Janeiro, que perpassa qualquer questão que envolva aspectos ideológicos, até porque Vossa Excelência conduziu a discussão sobre essa área técnica e o fez muito bem. Vai ser um grande avanço para o Rio de Janeiro. Nosso reconhecimento à sua contribuição e ao deputado Luiz Paulo. Passo a saudar o deputado Flávio Serafini e passo, então, ao 18 da pauta, o PL 126919, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos ou penais e das outras providências. Para aparecer, deputado Guilherme Della Arolla. Senhor presidente, pela constitucionalidade. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu queria lhe sugerir. Pois não? O senhor, quando abriu aqui a reunião, o senhor falou de uma reunião que o senhor teve com o presidente e mais o deputado Filipe Poubel e o deputado Alain. Eu acho, e ontem eu ouvi o senhor discutir essa questão em plenário, e o senhor acentuou as questões dos depósitos. Eu acho que esse projeto está dentro desse contexto. Não estou discordando o voto, mas acho que está dentro do mesmo contexto. Como o senhor vai elaborar algo mais amplo, talvez isso também seja interessante, porque os senhores vão lá no depósito e verificam que está tudo depenado, etc., 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 porque ninguém tem, uma parte não tem dinheiro para pagar a retirada, etc., etc. Então, esse pode ser um tipo de opção passados X dias, depois, enfim. É só com uma sugestão. Muito bom. Acato, deputado Luiz Paulo. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 19 da pauta, que é o PL 3480 de 2020, autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 8.591 de 29 de outubro de 2019, para incluir o acolhimento psicossocial de familiares de policiais assassinados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer, para aparecer, deputado Guilherme Della Arolla. Senhor presidente, se eu vou mudar meu parecer, vou dar uma prejudicabilidade em razão de já ter uma lei 8.386 da deputada Marta Rocha e do Flávio Bolsonaro, que trata do mesmo assunto. É a lei 8.386? Isso. Eu conversei com a deputada Marta ontem, era o que eu traria aqui na discussão. Então, em discussão, não havendo quem queira... Para discutir. Para discutir, deputado Flávio Serafini. Presidente, a verdade é que, bom, primeiro, destacar o mérito do projeto, que é muito importante. A gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, um grau alto de letalidade policial e essas famílias precisam ser amparadas sobre todos os aspectos, inclusive no aspecto da saúde mental. Eu, como tinha visto na pauta a previsão do parecer pela constitucionalidade, acabou que eu não chequei essa questão da lei. Se pudesse pedir para a vossa excelência, só colocar um pouco mais para frente da pauta, só para eu dar uma olhada e ver se tem acordo, porque aí não preciso nem pedir vistas se tiver acordo. Então vou chamar os trabalhos à ordem para inverter a pauta, para, na verdade, não inverter, seguir a pauta, deixar sobrestado aqui o item 19 e a gente volta antes do término da sessão. Então passo ao item 20. O item 19 ainda está em discussão, vou encerrar a discussão, vou suspender a discussão e passar ao item 20. PL 5471 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.260 de 11 de junho de 2008, para vedar privilégio previdenciar aos cidadãos do sexo masculino que se declarem do sexo feminino ou de qualquer classificação de gênero identitário na forma que menciona. Peço o visto, senhor presidente. Pedido de vista, procedido. Eu ia discordar de vossa excelência, mas eu preferi pedir vista para buscar as decisões judiciais sobre essa matéria. Perfeito. Eu pedi vista. É oportuno. Mas, se o senhor quiser, eu não... Pedido de vista. Pedido está pedido. Definido ao deputado Luiz Paulo. 21 da pauta. PL 741 de 23, de autoria do deputado Valdeci da Saúde, que dispõe sobre as formas de pagamento pelos serviços prestados pelo DETRAN e da outras providências. Para parecer, deputado Guilherme Delarone. Eu gostaria de retirar de pauta. Eu queria só sugerir ao deputado Guilherme Delarone. Tem lei de minha autoria e tem lei de autoria do Dionísio Lins. E que depois ele acrescentou o pix que o meu era só cartão de crédito, cartão de débito. Porque a extorsão é que todo mundo... Você vai fazer o exame de vista e quer que pague em dinheiro. Isso não existe. O PL do deputado Dionísio é o 6215. Eu fiz agora. Tudo em dinheiro. O PL do deputado Dionísio... Não estão cumprindo a lei. O PL do deputado Dionísio, que a V. Exª menciona, é o 6215 de 22. Se a V. Exª puder depois fazer menção também da lei que a V. Exª cita. Isso. Presidente, para complementar, mesmo tendo pedido de vista, é o seguinte. A gente, inclusive, ia dar um voto em separado alterando essa lei do deputado Luiz Paulo. Mas já tem a do Dionísio Lins acrescentando o pix. e já acrescentou o pix. Isso. Mas a do Dionísio, essa 6215, é outra. Ah, não, isso é um PL. Não, tudo bem. Está bom. Está bom. Mas ele retirou de pauta. Retirou de pauta. Vai analisar. Então, o projeto retirado de pauta a pedido do relator. 22 da pauta, o PL 1180 de 23, de autoridade do deputado Renato Machado, que declara o município de Maricá como a capital da aquicultura. Aparecer, para parecer, deputado Guilherme Della Arolla. Pela juridicidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Carlos Domingue. O projeto é muito bom. A minha questão é a seguinte. O deputado Renato Machado, ele é um aquicultor. Então, é praticamente em causa própria. Mas, como o bem maior da aquicultura é levar alimentação para a mesa de todos, eu acompanho o parecer pela juridicidade. Deputado Luiz Paulo. Agora, o deputado Luiz Paulo vai dizer que foi ou é aquicultor também. Não, não, não. O deputado Carlos Vick sabe de coisas que até Deus duvida. Bem observado. Então, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passam o 23 da pauta. PL 3738 de 2021 de autoridade da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a comunicação da não obrigatoriedade de informar o número de documentos na realização de compra em estabelecimentos comerciais. A deputada Verônica pediu para retirar? Não, pode manter? A deputada Verônica deu parecer pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, quem é discutir? Encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para parabenizar a deputada Marta Rocha pelo projeto e a deputada Verônica pelo parecer. 24 da prauta. PL 902 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que dispõe sobre a criação do programa de conscientização, incentivo ao diagnóstico precoce e tratamento do retinoblastoma no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. é o PL que a gente mencionou anteriormente. O parecer da deputada Verônica Lima é pela constitucionalidade. Para discutir... Não havendo quem queira discutir... Para discutir, deputado Vinícius Cosolino, parabenizando a vossa excelência, e ao deputado Fred também pela iniciativa. O deputado Fred é autor junto agora. Senhor presidente, o projeto cria o programa de conscientização sobre o retinoblastoma, que é um câncer nos olhos, na retina, muito grave, silencioso, e que pode ser fatal. Ele acomete, sobretudo, crianças até 5 anos de idade. É o caso da filha do apresentador Tiago Leifer, da Rede Globo, que apresenta o programa The Voice. Esse câncer, ele se diagnosticado de forma precoce, tem praticamente 100% de chance de ser curado. Então, por isso, é importante também o teste do olhinho, que é objeto de outro projeto de lei nosso. Então, eu fico muito feliz em poder ser o autor desse projeto e criar, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, esse programa que conscientiza as pessoas. Muito obrigado. Parabenizar mais uma vez a vossa excelência, não havendo o que querer discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Parabéns, deputado Vinícius Cosolino e deputado Fred Pacheco. 25 da pauta. PL 1393 de 2023, de autoria da deputada Zeidan, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para elaborar e implementar campanhas de educação e saúde, envolvendo ações de prevenção e combate à influência viária dirigidas a produtores rurais, agricultores familiares e produtores extrativistas de comunidades tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da deputada Verônica é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 26 da pauta, projeto de relatoria do deputado Vinícius Cozolino. PL 3904 de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que autoriza os estabelecimentos comerciais, empresas prestadoras de serviços e demais setores empresariais do Estado a utilizar placas informativas a critério dos respectivos dirigentes em observância ao princípio da liberdade econômica na forma desta lei. Para aparecer, deputado Vinícius Cozolino. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão. Estamos dizendo aqui que era o artigo 2º. Em discussão. Para discutir a matéria, fazer a sugestão aqui ao relator para retirar a revogação genérica do artigo 2º. Aceito. Constitucionalidade com emenda. Aparecer retificado do autor pela constitucionalidade com emenda. Vai ser um projeto plenário absolutamente polêmico. Polêmico e com 4.300 emendas. porque o que tem de legislação para botar placa é uma grandeza. Então, nesse sentido, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o coitado do deputado Vinícius Cozolino, que será o relator das emendas de plenário. 27 da pauta. 51,89 de 21, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que obriga as concessionárias de serviço público de energia elétrica a disponibilizar em seu sítio eletrônico todos os comprovantes dos valores pagos sobre a rúbrica do termo de ocorrência de irregularidades TOE no estado do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, parecer pela constitucionalidade, parabenizo V. Exª, porque não existe transparência que seja ruim. Covardia que tem acontecido com muitos consumidores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bloco de pareceres que versam sobre constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda. Projeto 28 da pauta, o 35, 23 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado o dia estadual de combate à intolerância ideológica. O parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, a observação que eu vou fazer é dirigida diretamente à V. Exª. V. Exª. apresenta uma emenda com a qual eu concordo e que dialoga com uma lei minha em vigor que V. Exª. quer revogar. Era apenas essa observação que eu quero dizer. Observação, não provocação, não é? É claro. V. Exª. acrescenta uma emenda que diz que não pode haver, não pode ser tolida a liberdade de pensamento, expressão, etc. É exatamente o texto da minha lei, Escola Sem Mordaça, que V. Exª, de forma sutil e exterminadora, quer... E sorrateira. Aporrida. Sorrateira. Eu, sorrateira. Sorrateira. Eu concordo com vários dos princípios dessa lei que V. Exª quer exterminar sem dó nem piedade. Era apenas... Mas eu queria parabenizá-lo pelo parecer e por essa emenda. registrado a bronca e o elogio. Veja que a gente acabou de conceituar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade formal. Se é de autoria do deputado Anderson, tem constitucionalidade formal. Se é do deputado Carlos Mink, tem constitucionalidade formal. Está certo. Então, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 29 da pauta. PL 4258 de 21, de autoria do deputado Anderson Moraes, que proíbe a fixação de faixas, cartazes ou qualquer outra propaganda de cunho político ou ideológico em áreas externas dos prédios e demais equipamentos públicos do Estado e da outras medidas. Parecido pela juridicidade com emenda. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, eu vou, se V. Exª consentir, pedir vista por uma única semana e vou dizer por quê. Porque, como há autonomia universitária e, como aqui não está claramente dito, o que seria essa questão política, porque, na verdade, tem várias questões. Uma universidade pode tomar uma posição contra a violência, fixar em algum lugar algum cartaz. Então, eu queria verificar esses dois aspectos, a questão da autonomia e a questão da liberdade de expressão. Perfeito. e ver de que maneira se pode, aí sim, vedar, aí eu concordo com o autor, vedar a questão partidária eleitoral, porque isso daí realmente não pode, de forma alguma. Já é proibido pelo código eleitoral. É, mas aí poderia ser reforçado a questão político-partidária eleitoral. nesse aspecto, eu concordaria com o autor. Mas, eu queria fazer uma análise em vista desses dois aspectos, a autonomia, a liberdade de expressão, para definir claramente o que seria e o que não seria. Senão, você invade a autonomia e invade a liberdade de expressão. Se a V. Exª me permitir uma parte, eu tenho a impressão de que, lendo o PNL, deputado Anderson, não conversei com ele sobre a matéria, mas me parece que a vedação é mais no sentido da gestão do espaço público, do edifício, e não interfere diretamente na autonomia do pensamento crítico, na autonomia universitária, etc. Mas, V. Exª tem razão de querer ter um maior zelo. Precisar o que é o que. Perfeito. Então, o projeto com... V. Exª pediu vista. Então, um projeto com vista para o gabinete deputado Carlos Mink. 30, da pauta, o PL 5873, de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo pelos vigilantes integrantes de empresas de segurança privada constituídas nos termos da Lei Federal 10.826, 22 de dezembro de 2003. Aparecer pela constitucionalidade com emendas. Para discutir. Eu queria pedir vista, Sr. Presidente. Então, pedir vista. V. Exª... Aí fazemos pela ordem. O projeto está com vista para o gabinete deputado... Não, eu só queria, então, rapidamente... Pela ordem para o deputado... Não vou discutir, porque pedindo vista não se discute. Mas uma sugestão, deputado Luiz Paulo, verificar a decisão do STF, que derrubou uma lei do Tocantins exatamente nessa direção. e foi votado pelo pleno, reconhecendo que essa é uma competência exclusiva da União para autorizar, fiscalizar a produção, comércio, material bélico, legislar privativamente. Então, tem essa decisão do STF, do plenário, para o deputado Luiz Paulo levar em conta no seu pedido de vista. Sr. Presidente, eu reconheço que, V. Exª, com muita habilidade, tentou salvar o projeto. Porque, por porte de arma, cá entre nós, a gente queria decidir por porte de arma, e até mesmo tirou a legislação federal. Mas, mesmo assim, eu estou pedindo vista porque tenho eu a impressão que também a legislação federal é que compete definir os riscos da segurança privada, que, aparentemente, evidentemente, tem, mas eu acho que também não seria competência nossa. Agora, arma de fogo, já é para possível. Perfeito. Estou fazendo uma análise aqui. A gente está em call da pauta? A gente está no 31. A gente vai para o 31 agora da pauta. Tem 2,31. Inferno, cara. Tem gente chata. Projeto, tem dois projetos, 31, que é o 31 da deputada Alana, um erro material aí na pauta. É o 31, é o PL 6323 de 2022 da deputada Alana Passos. Eu vou pedir, Vênia, porque faltam 10 minutos para o encerramento da sessão, para a retirada de... Não vou cantar o 31, para que a gente possa fazer, como tem feito tradicionalmente, o voto em bloco dos projetos sobre inconstitucionalidade e anexação. Eu não voto para o 31, prometo à Vossa Excelência que já trago o voto divergente. Eu tirei por isso que eu sabia que era um tema... Não cumpre o artigo 14 da LRF, o 113 da ADCT, enfim. Pois é. Por isso que eu retirei que eu sabia que era um projeto que envolveria uma discussão maior e sei que o deputado Luiz Paulo traria um voto inseparado e que talvez até me filie com ele. Então, deixar para a próxima que o deputado Luiz Paulo já trazer o voto. Então, eu passo, chamo os trabalhos à ordem, peço licença ao plenário para que a gente vote em bloco os projetos de anexação em constitucionalidade e prejudicabilidade. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão. Aprovada a votação em bloco pela ordem do deputado Carlinhos Benegar. Para retirar o projeto número 56, relatoria do deputado Felipim Raves. Por quê? Não, a gente não vai votar agora. Não, não está no bloco, não. Está de inconstitucionalidade. Está certo, está certo, está certo. Está no bloco de inconstitucionalidade. Então, vou retirar de pauta o projeto 56 a pedido do autor. Então, autorizada a votação em bloco, o bloco de inconstitucionalidade vai do 54 ao 60 da pauta. Então, retirado de pauta a pedido do autor o projeto de número que número da pauta? 56 retirado de pauta. Senhor presidente, eu pedi também para retirar o 55 do deputado Daniel Liberlon, porque a gente acha que pode ser que seja jurídico. Então, para analisar a parte. Perfeito. Então, em votação, o bloco de inconstitucionalidade que são os projetos. 54 Só um instantinho, só um instantinho, presidente. O que é? 66? O que é? Ah, 66 do deputado... Não, não está em votação no bloco agora. Não está no bloco agora. A votação em bloco agora é só em inconstitucionalidade. Até o 65. Até o 60. Até o 60. Até o 60? É. Está bom. Então, em discussão, os projetos 54, 57, 58, 59 e 60 de votação em bloco das inconstitucionalidades. mais uma, mais uma, mais uma. Uma questão. O 57, a deputada Franciane Mota, autoriza a criar delegacia. A gente já discutiu sobre isso antes. Até a gente viu, até eu mencionei uma lei do Átila Nunes que criou a delegacia. Por isso que o parecer é pela inconstitucionalidade concluindo a transformação em ligação simples. Mas não poderia ser apenas autorizando também? Como foram outras? Eu tenho a impressão, deputado Rodrigo, que outros semelhantes a gente votou pela autorizativa. No caso do Átila Nunes, ele determinou a criação da Tecrade. Aí, depois, em outras, a gente autorizava. Como está no projeto da deputada Franciane. Então, por paralelismo... Eu posso pedir vista do 57, então, para firmar um entendimento? Isso, isso. Então, ratificando. ratificando. Votação em bloco já aprovada das inconstitucionalidades. 54 da pauta, 58, 59 e 60. 55, 56 e 57 retirados de pauta. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo a votação em bloco das anexações, que é do projeto 61 ao 65 da pauta. Perfeito. Eu vou retirar de pauta o 63, que é de autoria do deputado Fred. Ele pediu para retirar. Então, o 61, 62, 64 e 65. Deputado Luz Paulo. Deixa eu fazer um pedido agora. Eu estou lendo o 62. Esse é o 24º projeto sobre o IPVA. Não sei se você ouviu matéria recente no jornal. O IPVA no estado do Rio de Janeiro está com uma ediplência de 31%. Vossa Excelência, deputada Mourinho, tem um projeto de parcelar em 12%. Deputada Célia Jordão tem projeto de parcelar em 6%. Tem uma pilha, só podia juntar todos os projetos e botar em pauta, porque 31% de inadimplência está muito forte. O nosso já passou, deputada André Corrêa. Tem, eu tenho. Nós três, o senhor, o deputado André Corrêa. O da deputada Célia seria, o prevento seria do da deputada Célia. Sim, vai juntar tudo. Vamos fazer esse exercício, juntar todos para as próximas fotos. Acho que vale a pena enfrentar esse tema. O nosso já passou pela CCJ. Eu sei. Tem informação aqui que tem um projeto do deputado André Corrêa que é mais antigo do que o de vossa excelência. mas nós unificamos André Corrêa, eu e o deputado Luiz Paulo. Mas ele não retirou ainda formalmente. O deputado Luiz Paulo já retirou, mas ele não. Então, vou falar com ele. Porque aí ele se tornou autor junto. Juntou o texto. A gente junta tudo e os demais autores que quiserem se tornar autores. É, isso. O meu já retirei. Inclusive, o seu é de 12 meses. É, o meu já retirei. Então, fazer isso na próxima sessão ou nas próximas, se não conseguir botar na próxima, a gente compilar porque é urgência da matéria de fato. O da deputada Célia já foi para o plenário? Já passou por aqui, né? Já passou. O nosso já passou. Então, eu pedi para o presidente a inclusão em pauta do projeto da deputada Célia e a gente fazer um esforço concentrado aqui dos demais projetos que ainda existem, se porventura ainda existem, para que a gente possa dar logo a prejudicabilidade e unificar com a vossa excelência. Não, já foi unificado. O meu projeto com o deputado Luiz, com o André Corrêa e com o dos demais. O meu eu desisti. Eu estou falando para fazer uma verificação dos demais, para a gente superar logo a matéria. Que aí o junta, é certo. Dá a prejudicabilidade dos demais em razão do PL de vossa excelência. Porque, por exemplo, na sessão passada, em plenário, me procurou o deputado Carlinho BNH pensando exatamente de ter um carnê igual o do IPTU e parcelar em 12 vezes. Seria mais um ainda. Então, vamos juntar e... Sim, formar um texto. Perfeito. Bom. Então, em votação, em bloco dos projetos que têm o parecer pela anexação, do 61 a 65, excetuando o 63, que está retirado de pauta. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a votação, a última votação em bloco, é a última prejudicabilidade. As prejudicabilidades. que são os projetos do 66 ao 72, porque a deputada Dani Balbi retirou de pauta o 73. Então, repetindo, 62... Vistas do 66. Então, vistas do 66. Passa a ser do 67 ao 72. 72. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. E o... Voltar ao 19, já chegou à conclusão do deputado Serafine. Bem lembrado, Fernando. Sim, eu vi que o escopo da matéria realmente guarda a similaridade com a iniciativa da deputada Marta Rocha. Agradeço a vossa excelência. chamar os trabalhos à ordem para votar o 19 da pauta que ficou sobrestado para uma avaliação do deputado Flávio Serafine. Projeto de lei 3480 de 2020, autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei 5.591, de 29 de outubro de 2019, para incluir o acolhimento psicossocial de familiares de policiais assassinados no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecerista é o deputado Guilherme Dellaroli. Para parecer, o deputado Dellaroli já tinha dado o parecer pela constitucionalidade. Não foi pela... Ah, ele mudou, desculpa. Pela prejudicabilidade em razão da... 8386. 8386. Então, o parecer do deputado Dellaroli pela prejudicabilidade em razão da lei 8386, de 29 de abril de 2019. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Claro, encerrada a sessão, infelizmente a gente não vai conseguir avançar na extraordinária, mas eu queria falar duas questões rápidas aqui. Primeiro, distribuir as súmulas que a gente deliberou aí nas últimas sessões. A gente já fez o primeiro bloco, vou pedir a distribuição aqui para os senhores deputados das novas súmulas. E vou trazer aqui uma questão... Talvez a gente não decida hoje, mas eu não quis tomar a decisão monocrática. A história é a seguinte, tem um projeto de lei... Cadê? Qual é o projeto do Ratinho? É um projeto de lei do deputado, uma solicitação do deputado, um requerimento do deputado Giovanni Ratinho, que havia um projeto de lei dele, que estava tramitando na legislatura passada e recebeu o parecer pela anexação a um outro PL na legislatura passada. O projeto não se exauriu, não teve votação de mérito no plenário, e, portanto, foi arquivo o projeto ao qual o projeto dele originalmente foi anexado. Então, assim, o projeto do deputado Ratinho recebeu o parecer na CCJ pela anexação ao outro projeto, foi anexado. Esse projeto ao qual o projeto do deputado Ratinho foi anexado, ele não foi a plenário, foi arquivado no encerramento da legislatura. Nessa nova legislatura, não houve pedido de desarquivamento. Então, o projeto está arquivado. A solicitação do deputado Ratinho, a mesa diretora que submeteu à CCJ, é que ele pede o desarquivamento de um processo que lá atrás tinha sido anexado. Então, a gente precisa enfrentar a matéria processual e decidir se desarquiva ou se mantém o parecer lá atrás pela anexação, considerando que ele foi... Uma questão. A vossa excelência lembra, até com o seu apoio, eu aprovei um projeto de resolução que diz que o deputado reeleito os projetos... Mas a questão não é nem essa. Não é nem essa. A questão é que ele tinha sido anexado. O senhor me permite, presidente? Lógico, deputado Luz Paulo. Permite. Olha só, presidente. Se o projeto pelo qual ele foi anexado foi arquivo, ele não existe mais. Perfeito. Se o deputado pede o desarquivamento do dele, o dele passa a existir. Então, eu acho que tramita. Todos de acordo? Claro. De acordo, deputado Delaroli. Deputado Cosolino. Presidente. Deputado Flávio. Eu tenho acordo. Só que, como ele foi anexado, ele teria que voltar à Comissão de Constituição e Justiça para uma nova apreciação. Perfeito. Mas eu falei, só ele tramita. Não só ele tramita, como eu entendo que ele tem que voltar na tramitação. É bem observado, deputado Flávio Serafim. E é melhor do que apresentar um projeto novo com o mesmo teor. Perfeito. Pede o desarquivamento. Bem observado pelo deputado Serafim. De acordo, deputado Carlinhos, BNH, deputado Luz Paulo, deputado Aélica e deputado Uval. É uma questão geral da casa, V. Exª não sendo membros, mas de acordo. Então, o projeto desarquivado, pode votar a deputada Aélica. Então, vamos... Deputada Célia. De acordo. Então, fazia o desarquivamento, mas pode até sumular, mas devolvendo a CCJ para reapreciação. Obrigado a todos. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto